A questão da virada não é sempre ou só pela atuação, a questão da virada é pelo ambiente, porque na medida em que às vezes você vai jogando bem, e até como fizemos isso em outros jogos e não alcança o resultado, sempre se cria um clima de que falta algumas coisas, e até falta, mas na medida em que acontece, como aconteceu na Libertador, de como aconteceu hoje, o torcedor passa a entender bem o papel dele, a importância dele para ajudar a equipe nos momentos mais difíceis, e já usamos muito desse ambiente no ano passado, fomos o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. E você é o mandante porque o estádio vem junto, o estádio te ajuda num jogo como esse. Hoje, a gente sabe que na grandeza de um jogo como esse, qualquer um pode ganhar numa bola. como ganhamos nós, eles podiam ter ganho um pouquinho antes, quando cabeçaram no poste, ou concluíram a bola no poste, foi minutos antes. E o que faz geralmente a diferença é exatamente o torcedor que apoia, que dá força para o time que já está cansado, faz você acreditar até a última bola. Na verdade, o que nós estávamos nos referindo era isso, tá? Acho que a gente sabia da dificuldade do jogo, a gente sabia da qualidade do adversário. Eles tiveram muitos momentos bons, até melhores do que nós, nós tivemos alguns melhores do que eles, mas nós tínhamos certeza absoluta, e eu acho que é o grande entendimento da equipe, como nós poderíamos tentar ganhar o jogo do Flamengo. E foi assim que ganhamos o jogo do Flamengo, né? Contundência, disputa, marcação entrega dos jogadores, né? Porque um time que joga, que tem a qualidade como o Flamengo tem, ele quando perde a bola, ele te dá possibilidades de você sempre rapidamente chegar ao gol deles. E nós, e a equipe, entendendo isso, se comportou dessa maneira, e penso que podemos fazer melhor. Penso que podemos fazer melhor. Tivemos, em determinados momentos, alguns erros de transição, em que a jogada da escolha era melhor, e, à medida em que essa confiança volta, e que o ambiente passa a ser um ambiente positivo, certamente essas escolhas serão melhores ainda, e nós vamos aproveitar melhor as oportunidades contra um grande time, como foi o Flamengo hoje, e é, pela qualidade do seu elenco. Eu acredito muito em trabalho. Sempre pautei aquilo que defendi aqui para vocês, em qualquer circunstância, de que o trabalho faz os jogadores médios crescerem, o conjunto e a organização da equipe faz os médios ficarem melhores. O que, na verdade, também é importante ressaltar, que eu começo a ter alternativas para mexer na equipe, e essas alternativas significam acréscimo. Quando você tem o Maurício para entrar, você sabe que você tem qualidade no banco para entrar e que ele pode ser decisivo para uma realidade de jogo. Quando você tem novos jogadores que chegaram, como o Jean, que dá uma alternativa de velocidade pela beirada, você pode ter não só a beirada, porque ele também vai para dentro do campo e sabe fazer o movimento por dentro do campo para criar dúvida para o adversário. Na medida em que nós vamos melhorando, e melhoramos o elenco com os acréscimos, eu vou ganhando mais alternativas. Na medida em que vão entrando jogadores que realmente, quando os outros estão desgastados ou para uma situação diferente do jogo, eles podem entregar aquilo que a equipe precisa, vamos crescer e vamos fazer de algo mais constante. Nós tínhamos duas rodadas terríveis para iniciar o Campeonato Brasileiro. Tínhamos uma estreia em Fortaleza, onde é muito duro jogar, e fomos lá e já fizemos um bom jogo em Fortaleza. Tínhamos um segundo adversário, que é o Flamengo, que você sabe que é grande e joga em qualquer lugar do país. E fizemos a vitória que fizemos. Então, vamos entender que, em determinados momentos, vamos enfrentar outro tipo de equipe, com outra proposta. Com essa proposta aí, vocês já conhecem o nosso time de core e solteado? Como ele se comporta? Que resposta ele sabe dar? Fizemos isso contra todos os grandes adversários no ano passado, e até entregamos mais. Mas vamos ter equipes que vão vir aqui um pouquinho diferentes, com linhas mais baixas, vamos ter que ter outras soluções. E eu tenho certeza que, com a confiança, a equipe vai ganhando esse crescimento que precisa para enfrentar todo mundo. Sabe que Campanharo, quando saiu do Brasil, era um meia, e nós só tínhamos conhecimento dele como meia. Quando nós fomos observar, porque surgiu a oportunidade de trazê-lo, nós vimos outro jogador. E gostamos muito do que vimos, exatamente porque ele dá, além da pressão na bola, do entendimento de ocupação do espaço antes da ação acontecer, porque ele antevê, ele tem essa capacidade de antevê, ele dá uma qualidade muito boa no início da construção da jogada. Então, o futebol tem muito isso, os volantes hoje são armadores, os meias recebem muita marcação, então você tem que sair de trás já com uma qualidade de jogo melhor. O segundo tempo nosso, talvez os 15 minutos do segundo tempo, foi o melhor Inter do jogo, onde nós conseguimos fazer bem aquilo que eu acho que a equipe tem capacidade de fazer como um todo. Eu acho que todos estão de parabéns, todos se entregaram muito. Nós temos aí uma novidade, que é Igor Gomes na lateral, um jogador de força que deu esse acréscimo para a equipe, num momento em que nós precisávamos muito, porque nós não tínhamos outra solução. Então, a gente vai vendo, o Vandes voltou a crescer, Pedro é um jogador agudo sempre, o Alemão, muito esforço, muita entrega, às vezes a bola briga um pouquinho, mas compensa, entrega aquilo que a gente precisa como comportamento. Luiz logo, logo vai ter capacidade para entregar esse comportamento também. Luiz está muito parecido com a chegada de Alain Patrick no ano passado. A gente tem que passar por esse processo, nós vamos passar, trabalha muito, é profissional, tem muita qualidade. Então, vamos seguir assim, trabalhando, que todo mundo vai sair ganhando. Os lados de uma equipe só conseguem chegar na frente se o meio campo não perde a bola. O meio campo dá segurança para você chegar. Toda vez que você começa a transição, ou começa a construção de jogada, você começa a perder a bola no meio campo, o lateral fica no meio do caminho. Além de não conseguir chegar na frente porque não dá tempo, ainda toma a bola nas costas, aí não vai mais, perde a confiança. Então, realmente, o que sustenta a passagem boa de laterais, e até Renê voltou a passar, você vê que essa é uma confirmação disso que eu estou falando. Fizemos uma jogada muito boa, que Renê entrou pelo lado e poderia ter feito o gol também no início do segundo tempo, porque a equipe dá essa qualidade de jogo por dentro, que é fundamental. Fizemos uma jogada muito boa, que é uma jogada muito boa.